De ser racista, de ser feliz, de ser feliz de flor, de cor e cor De samba, 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 de vai e vem De ver, de ver, de ver, tá de um capim Ficou de Pernambuco, de vinte e vinte Amanhecendo sim, tá de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A lua, o salto, o salto, o joão Grande João Donato Donato Vai, João Vinte e vinte e vinte 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 e vinte 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 e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Eu escrevi meus arrangimentos, mas Jacques me ajudou. É um diferente atmoço, e é um diferente atmoço. É isso, o que me atreia, fazer com diferentes pessoas em diferentes diferentes. Isso pode ser muito bem, mas eu tenho certeza que isso vai ser especial. Para todos nós.